6h42, Cláudio Rezende tá chegando com as informações do Galo, depois de um empate ontem, logicamente o Atlético queria ter vencido o jogo, era mando dele pra se distanciar ainda mais na Libertadores, acabou ficando no empate, mas longe de podemos falar que o Atlético jogou mal, Cláudio, porque criou, acho que finalizou 27 vezes no gol, mandou bola na trave, pressionou o América o tempo todo, mas enfrentou um América bem organizado, que se defendeu bem, e não contou com peças importantes numa grande noite, o Hulk não conseguiu ser tão decisivo, o Vargas na minha opinião, que é um ótimo jogador, achei que o Turco começou mal o jogo de não ter um cara de velocidade, mas enfim, ficou num a um, nenhum motivo de preocupação também né Cláudio, boa noite. Boa noite Léo Figueiredo, a quem nos acompanha na turma do Bate Bola, ontem eu cansei de fazer lateral de escanteio, de falar sobre escanteio. Como diz o Mário, a turma é que gosta das apostas, ontem bateu tudo. Ontem teve escanteio demais pro Atlético e não conseguiu nem emplacar nenhuma jogada perigosa no escanteio, principalmente nas batidas do Nátil Fernandes né, mas de forma simples né, o Atlético acabou tropeçando é verdade, mas o outro jogo do grupo teve empate também, o Galo agora tá junto com o Independiente Del Valle, do Equador, e eles vão se enfrentar na próxima rodada, lá em Quito, e aí o Atlético pode assumir de forma isolada a liderança desse grupo, mas agora tem que dar um tempo na Libertadores, só tem jogo dia 26, e pensar no Campeonato Brasileiro, e vai começar na semana que vem Copa do Brasil pro Galo também. E o Turco não tem muito tempo pra ficar lamentando, lógico que ele vai corrigindo aí os erros, o que o Atlético vem apresentando, é bom a gente destacar né Léo, que o Atlético vai ter que administrar, vai ter que saber jogar esse tipo de jogo, o América fez algo que muitos times vão fazer com o Atlético né, jogar com a linha baixa, com a turma marcando apenas tentando contra-ataque, então o Galo vai ter que ficar mais esperto com relação a esse jogo, e tentar furar bloqueio de adversário, como foi ontem. E ontem teve dificuldade até porque não tem um homem de área, o Atlético não tem esse no elenco, tem o Fábio Gomes, mas tá desprestigiado, e vai ter que encontrar alternativas pra conseguir, até porque o Galo hoje é o time visado no Campeonato Brasileiro. É, o próprio Hulk e o Alexandre Simões, que é muito forte, mas o Hulk não é muito alto, o Hulk faz alguns gols de cabeça, mas não é especialidade dele, ontem o Galo fez muitos cruzamentos pra área do América, e o Fábio Gomes, como disse o Cláudio, tá sem prestígio nenhum. Agora não tem tempo mais de inscrever, mas seria o caso do Galo monitorar pra sequência da temporada, uma opção melhor de centroavante, não pra ficar disputando com o Hulk, o Hulk é titular absoluto, joga onde quer, mas pra ter uma opção diferente, quando pegar jogos assim, e serão muitos jogos com essa característica, Simões? Olha, o Léo, a questão toda é a seguinte, que um jogador de qualidade, que seja referência de ataque, é muito caro. A gente vê que o Palmeiras busca no mercado, tentou o Pedro, que é reserva do Flamengo, e o Flamengo pediu uma fortuna, né? 120 milhões de reais, não foi isso? Então, quer dizer, é uma situação muito complicada. Eu acho até que esse talvez não seja o grande problema do atleta, o atleta tem se virado bem, o Hulk, na minha opinião, inclusive, joga melhor nessa função do que jogou quando teve o Diego Costa. Eu concordo. Então o Hulk precisa jogar ali livre, tá? O Sasha faz um início de temporada muito bom e é bom jogador, marcando gols, inclusive foi opção ontem, né, na reta final do jogo. E é, eu acredito, Léo, que foi muito mais, assim, um misto de mérito do América, com aquele jogo que a coisa não anda da maneira que deveria ser. E vou te falar outra coisa, a questão ofensiva me preocupa muito mais em relação ao jogo de ontem do Atlético do que a defensiva. O primeiro tempo, embora o América tenha feito gol no segundo, o América teve três ou quatro contra-ataques ali armados, num deles o Paulinho Boia caiu e nos outros aconteceu um erro de passe, que aí entra a qualidade técnica, que o América teria superioridade no América em relação aos defensores do Atlético na reta final do campo de defesa do Galo. Eu acho que isso é uma preocupação muito maior a ser corrigida, pensando no futuro aí de Copa do Brasil, de Libertadores, do que até a questão do ataque, produziu, teve bola na trave do Arana, é aquele dia que, de repente, a bola não entra. Então, eu acho que o esquema do Atlético com os jogadores que ele tem pra jogar centralizados, o Hulk, o Sasha e até o próprio Vargas, que é usado na função, claro, fica sem esse cara de pingar a bola na área e ele colocar pra dentro. Mas, de toda forma, o time tem muita técnica, eu acho que funciona bem assim.